Vem novinha braba com fogo na periquita Vem novinha braba com fogo na periquita É o Ford Ford no bailão Toma pica piranha É o Ford Ford no bailão Toma pica piranha Só canela, só canela É o MC Price pra sabotar o copo dela Só canela, só canela É o MC Price pra sabotar o copo dela É o MC Price pra sabotar o copo dela